Vocês são uns irmãos muito bonitos. Amigo, só tem homens? São só vocês três de irmão? Não, comigo são cinco. Tem a Carol e o Cauã, que eles são da minha mãe com outro homem. Que eles são mais novos. A minha irmãzinha Carol tem três e fez três agora, e meu outro irmãozinho, o Cauã, tem doze. Por parte de... Por parte de... da minha mãe com outro homem. Ah, tá. Entendeu? Eu vou mostrar aqui, amigo, que foto linda pra você ver, ó. A sua mãe não era mais casada com o seu pai por agora, então? Amigo, meu pai, na época, ele teve depressão. Meu pai faleceu e vai fazer quatro meses agora, recentemente. Ele vai fazer... Amigo, tipo, eu falando assim, meu pai faleceu, na minha cabeça é a história de outra pessoa, nunca a minha. Quando eu dou entrevista, quando eu falo sobre isso, na minha cabeça é assim, não é a minha vida, não são os meus pais, não é a minha história. É como se ainda dentro de mim eu meio que renegasse isso, sabe? Porque quem já sofre com o luto sabe que tem um problema da aceitação, da dor. São vários processos do luto, né? São cinco processos do luto. E é uma perda também, assim, e é difícil também, né? Eu nem imagino. Amigo, eu não imagino, e eu vou ser sincero, do fundo do meu coração, eu não desejo isso pra ninguém. Amigo, eu não desejo isso pra ninguém. Cara, é... Cara, eu só tô seguindo, assim, de verdade, é porque eu tenho um marido maravilhoso, um marido incrível, eu tenho uma família muito abençoada, mas principalmente, eu tenho um Deus único, assim, amigo. Eu tenho seguidores incríveis também, porque eu acho que seguidor, ele acaba tornando uma família nossa, né? Quantas vezes a gente tá aqui do nada, eu tô triste, aí eu tô sem ação, tô sem fazer nada, eu vou lá e vejo a mensagem de algum seguidor nosso. Então, agradeço a Deus, por mais que muitas coisas é nos tirada, existe muita coisa também que é nos dada, né? Que é muito abençoada, assim. E os seguidores é uma dela. Olha aqui, amiga, minha irmãzinha. Vai fazer 13 anos agora. Ai, que linda! Quantos anos? 13? 13, fez 3 agora. Peraí, vai ser uma mulherão. Nossa, que... 13 anos? 13 anos, amiga. Carolzinha. Beijo, Carol. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, a Carolzinha. Porque eu girava que era só vocês três. Não, é porque, na verdade, eu tô mostrando eles mais agora, porque eles eram mais timos e tudo. Gatíssima. É todo mundo também que... É, você não mostra? Posso estar no Instagram dela? Pode. Eu tenho marcado ela agora e tudo. E ela... E o sonho dela é ser modelo. Aí eu, com o meu irmão, e que a amo, vou ajudar muito ela a realizar esse sonho. Nossa, ela é linda. Ela é linda, olha aqui. Gente boa. É a Carol e o Cauã. O outro é danado também, é... O Cauã tem quantos anos? O Cauã tem 12 só. Não é linda, amiga? O Cauã é irmão dela, é... É irmã. É porque, tipo assim, eu, Babau e o Tiago é do meu pai, Emanuel, com a minha mãe, Thelma. E os outros dois, o Cauã e a Carol, é de outro pai. É a minha mãe com outro pai, entendeu? Entendi. Inclusive, é... Você tem contato com o pai delas? Não. Não tem nome, que nem a gente quer, sabe? Porque eu acho que pai é aquele ali que tá perto, que educa, que ama. E graças a Deus, a gente não precisa de absolutamente nada dele. Então, eu acho que... Não desejo mal, não quero mal. Mas também a gente... Eu me orgulho por poder hoje pagar um colégio particular pelos meus irmãos. Que não é obrigação minha. Mas pela minha mãe e pelos meus irmãos, que eu amo demais. Porque eu digo, eu falo, ó. Carol, eu amo vocês como se fosse o Babau e o Tiago. A mesma coisa. Pra mim, não existe isso. Só muda o pai. De vocês, é outro. Mas vocês são meus irmãos da mesma forma. Então, o que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer. Amiga, eles estão no mesmo colégio particular que eu, o Babau e o Tiago estudou. Que é onde a minha mãe era professora. Que eu tirei a minha mãe pra ser aposentada. Eu aposentei a minha mãe. Antes de a minha mãe morrer, ela ficou três anos sem trabalhar. Porque eu aposentei a minha mãe. E ela começou a receber o salário e tudo. E daí, hoje, meus irmãos estudam nesse colégio. Porque, graças a Deus, Deus me honrou e me abençoa. Pra que eu possa permitir isso pra eles. E daí, eles estão lá. Amiga, eu só tiro eles de lado depois que eles se formarem. Com fé em Deus. Amém. Eu sei que a minha mãe, onde ela tá com o papai do céu, ela tá muito feliz por isso. Com certeza. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, a trajetória de vocês é linda. Tudo que você, tanto você como o Carlinhos também, que é algo, eu acho que é grande demais. Eu sempre admiro, assim, quando eu vejo um banco que o Carlinhos abre ou você lançando suas joias. Eu acho lindo, lindo, lindo a forma como você se apoia tudo. Vocês são incríveis demais. E não tem preço. E não tem preço, né, amiga? A gente fazia a nossa parte. Ajudar a família. E, amigo, não vou mentir. Quando, agora no estado de uma tia minha, eu dei pra ela 10 mil reais. E, amigo, eu começava a chorar. Eu parecia um menino. Porque, tipo... Tô tentando chorar. Tipo, amigo, eu já dei coisas até maiores pra ela. Só que eu começava a chorar na hora, porque eu dizia, meu Deus, como assim? Na época eu ganhava, tipo, 100 reais mensal. É muito louco, né? Eu ficava feliz já, porque com 100 reais a gente abastecia o tanque de bis, fazia uma coisa ou outra. A gente tinha uma bisinha, na época, que se chamava pipoqueira. Que era uma bisinha que saia explodindo, uma bis bem velha. A gente passou cinco anos, amigo, com essa bis. Daqui a pouco eu venho aí o Carlinhos... Uma bisbita. O povo já sabia que era você, já. O povo já sabia. A minha começava a vaiar, gente. Lá vem os veadinhos. Porque achava que a gente queria ser o que a gente não era. Porque em cidade pequena, infelizmente... Ah, imagino. Eu falo que em cidade pequena, tudo é pequeno. Menos a língua do povo. É impressionante, né? Não estou generalizando, porque eu sei que lá também tem gente boa que nos apoiou. Inclusive, um beijo para a Pineda, que é a minha terra natal. Tem muita gente maravilhosa que me apoiou. Apoiou aí o Carlinhos. Mas, enfim. Tem muita gente ruim. Como tem em qualquer lugar que tem em São Paulo. Tem em todo lugar. Amigo, mas o povo pegava muito no nosso pé. Tipo assim... Eu lembro que na época da praça a gente passava e dizia... Olha os famosos. KKKKK. Querem ser o que não são. Os veadinhos, não sei o que. Eu já andei nessa bis pra ir pra casa do Carlinhos, na vila. Eu lembro quando eu andava, assim, eu passava na esquina. A gente que é gay, a gente sofre muito com isso. Eu não sei se você já teve isso, Álvaro. Você ou o Lucas. De vocês andarem assim e vocês terem medo de alguém que vai apelidar vocês. De fazer uma piada, uma piadinha. Que vai lhe chamar de veadinho, de isso, aquilo outro. Ah, com certeza. Na escola, muito. E já teve muito isso comigo. Então, eu passava pelo bairro de bizinha. E os caras... Olha, lá vem um veadinho, lá vem um veadinho. E uma vez tinha oito caras, assim, amigo, na esquina. Eu vinha da minha bis. E a nossa bis era uma bis que fazia muito barulho. A pipoqueira, né? E daí, amigo, comecei a ficar, tipo assim, com o cu na mão. Comecei a ficar muito nervoso. Porque dizer, alguma coisa vai acontecer. Porque tava todo mundo reunido. E eu passei pela esquina do colégio estadual. Você vê que o meu negócio, eu não minto. Porque eu dou o nome em todo lugar, né? Amigo, eu passei, assim, juro a você. Quando eu passei, eles estavam com uma pedra na mão cada um. E eles começaram a jogar pedra em mim. Porque, na época, eles achavam, tipo assim... Ah, esse veadinho quer ser o que ele não é? Quer ser melhor do que a gente? Nada, amigo. A gente tava só buscando nossos sonhos. Que crime é você correr atrás dos seus sonhos? Pra mim, não é nenhum. E daí, eles começaram a jogar pedra em mim. E eu cheguei na vila, na época, com o Carlinhos, com a minha perna sangrando. Amigo, eu não contava pra Carlinhos. Porque, na minha época, eu pensava assim... Se eu contar pra ele, ele vai achar que é muito difícil eu estar com ele agora. E ele talvez não me queira mais. Ou talvez não queira estar comigo. Então, na minha cabeça, eu dizia assim... Ele tem que pensar que é tudo muito de boa pra mim, que é mil maravilhas. Só que a gente sofreu pra... E como eu tenho uma família muito maior... Porque, amiga, o seu Vigílio e a Dona Maria, eles me adotaram como filho desde o início. Amiga, a Dona Maria olhou pra mim hoje, quando ela vai me filmar. A gente tem muitos quadros juntos. Ela começa a brincar comigo e tudo. Só que ninguém usa eles. A Dona Maria é muito... Olha, a Dona Maria é muito mais esperta do que quem imagina. Ela é muito sábio. O seu Vigílio é a humildade em pessoa. Só que a Dona Maria, ela é muito atenta e esperta. Eu acho muito bonito isso dela. Porque ela sabe exatamente quem usa ela. E quem ama ela. Só que o nosso amor veio muito antes de qualquer internet, de qualquer outra coisa. Então, por isso que a gente tem uma ligação linda de mãe e filho. Eu não sei nem que é minha sogra. É muito mais que sogra. É mãe e filho, porque a gente brinca. A gente se diverte. A gente reza e tudo. E daí, na época, eles já me adotaram como filho. Então, imagina. Eu chegava em casa. Minha família me lascando. Mas chegava na casa do Carlinhos. Tinha o amor dos pais deles. Então, era meio que um refúgio. Amigo, eu cansei de sair de casa e correr pra vila. Porque a Dona Maria e o seu Vigílio eram um refúgio pra mim e o Carlinhos. Porque eles já me abraçavam como filho. Isso que eu ia perguntar. Se teve alguma dificuldade, assim. Tipo, a Maria e o Vigílio sempre apoiaram o Carlinhos e vocês juntos. Desde o começo de tudo. Amigo, não teve um momento que eles olharam pra mim com cara feia. E que não botaram o prato de comida na mesa, assim, pra mim. Mas sabia que vocês eram namorados? Sabia. A Dona Maria dizia bem assim. Ai, vou sair pra vocês darem o gol. Muitas vezes ela falava isso, amigo. Eu tinha essa dúvida, sabia? Eu acho que eu nunca cheguei a conversar com vocês a fundo, assim. A sua família também super tranquila? De boa com isso? Ou não? Amigo, não. Eu falo que eu tive que aprender. E que não é problema. Eu não vejo problema nisso. Mas eu tive que aprender a ensinar a minha família com muito amor. Porque eu falo que a minha família, ela queria me ensinar na dor. E quando você ama alguém, você não ensina ele na dor. Você ensina com amor. E eu tive que inverter as coisas. Porque não todo mundo. Porque assim, amiga, minha mãe, Thelma, por exemplo, era minha mãe coiteira. Eu fazia um boneco na cama, que a minha mãe já sabia. Pra minha avózinha, que era um quarto só que a minha avó, da onde ela dormia, ela me via. E daí ela me via na cama, assim, tudo. E a minha mãe dizia bem assim, Lucas, você pode ir lá ficar com o Carlinhos. Porque se você for ficar com ele, você vai... Eu vou mentir pra sua avó, porque eu sei que você ama ele. E a minha mãe, amigo, já meio que escondida, já falava isso pra mim. E eu dizia, meu Deus, caramba. Aí minha avó ligava pra mim, Lucas, você tá onde? Eu tô na casa da Lili. E a minha mãe já sabia onde eu tava, que eu tava com o Carlinhos. E que existia um boneco na cama, que era um boneco meio que mentiroso, assim. Só um boneco, mas eu formava um lençol. Eu e a minha mãe fazia isso muito certinho. E... E daí a gente sempre foi assim... Eu tive que ensinar a minha família com muito amor, assim. Porque a minha família era uma família... É uma família muito grande, amigo. É uma família enorme, assim. Primo, periquito, papagaio, tio, tio. Só de irmão são cinco, né? Amigo, primos, primas. Amigo, é muita gente da minha família. E daí eu comecei... Digamos, a minha família, três me apoiaram. E tinha oitenta me julgando. De eu estar numa mesa de família, dizer assim... Hoje vai ter ecopaternização de família. Gente, o Lucas tão bonito, né? Tão gente boa. Por que ele não fica com mulher? Gente, o Babau e o Tiago namorando, menos o Lucas. Gente, é estranho isso, né? Por que o Lucas não namora com alguém? Amigo... Você sempre acontece num churrasco de família, né? Umas coisas assim, né? Amigo, isso era uma apunhalada, assim, pra mim. Porque eu dizia, caramba, velho, eu só quero ser feliz. Eu não tô... Eu não chego pro Lucas Guedes, nem pro Álvaro, perguntando se eles estão com alguém. Porque eles são bonitos e... Amigo, nunca. Eu só queria chegar, beber e brincar com a minha família. Aí eu deixei ele ir pros encontros da família. E todo mundo começou a sentir a minha ausência. Nossa, eu também. Amigo, nada. Tudo que botasse pra ir em família, eu digo, não vou. Porque eles vão me julgar. E se a minha família me julga, desculpa, não é família. Vou falar, é porque a família é a base de tudo. Tudo bem. Família é a base de tudo. Portanto, que as pessoas que estejam nela te respeitam e te amam. Porque família por família, nome por ser só, pra mim, ah, é família, não. Por exemplo, graças a Deus hoje, amigo, as pessoas que são da minha família. Minha tia Tânia, que eu sou louco por ela. Meu tio Fábio, minha tia Cristiane, meus irmãos. A tia Fatinha. Sabe, tem muitas tias minhas que eu amo loucamente. A Leilana, a Tainá, a Tainá, tem muita prima minha massa. Tias também. Aí eu dou o respeito, dou o amor, dou o carinho. Mas caso contrário, amigo, eu não faço isso, não. Aí tem muitas tias... Eita, Lucas, eu amo você. Amigo, tem tias minhas que nunca falaram comigo na vida. Super preconceituosas. Que já falaram muito mal de mim e o Carlinhos. Aí chega... Oi, meu filho, vi aqui uma conta do orçamento de uma casa pra você. De uma casa pra mim, reforma da casa. Deu 15 mil reais. Você pode me ajudar? Manda assim na cara. Manda na cara toda. Você ajudou? Arruma o WhatsApp. Você ajudou? A gente ajuda, né, amigo? Sabia. Mas eu dou um recadinho lá. Eu disse, ó, minha tia, minha prima, eu te ajudo. Mas você lembra de tal... Amigo, eu sempre fui muito assim, direto. Você nunca vai sair daqui de mim e dizer assim... Ah, o Lucas foi falso com a gente. Eu falo mal do nosso podcast. Não, porque tudo que eu tento falar, eu falo na cara. Então, eu peguei todas essas pessoas que sempre me magoaram e me fizeram mal. Disseram, olha... Hoje eu não sou tão bem bom com vocês. Hoje eu não faço isso porque vocês me magoaram. E me fizeram muito sofrer. Porque família tem isso. Amigo, só apoia quando dá certo. Quando dá certo, me desculpe. Não é apoiar, é pegar carona. Então, pra pegar carona na casa da peste, menos aqui. Porque também não dá pra você ser besta. Porque, como eu falei, família é maravilhoso. Mas nem todo mundo da família presta, amigo. Não tem essa também. Então, eu tenho muita gente da minha família que me escorraçou. Que se eu fosse ouvir eles, eu não estaria onde eu tô aqui hoje com vocês. Aqui em São Paulo, aqui fazendo vários trabalhos. Eu não estaria, amigo. E essas piadinhas assim de família, de churrasco, que são as que mais machucam a gente. Amigo, eu indo pra casa do Carlinhos, por exemplo, ter três tios assim na esquina, dizer, olha o viadinho, vai lá ficar com o outro viadinho. Tios. Aí eu ficava assim. Amigo, eu ia pra casa do Carlinhos chorando. Quando chegava na casa do Carlinhos, eu chegava as lágrimas. Aí eu esperava e dizia, não. Ele não pode imaginar que eu passo por isso. Porque se ele imaginar que eu passo por isso, ele não vai querer mais estar comigo. É muito louco, né? Porque é um lugar onde era pra gente receber amor, que é da nossa família. A gente recebe, tipo, ódio. Tipo assim, passei por isso também. Acho que todos nós, né? Eu também deixei de fabricar a minha espécie de família. E eu comecei a considerar a minha família só meu pai, minha mãe, minha madrasta, sabe? Meu pai já é casado com outra mulher, né? Mas meus irmãos e só. Minha família é isso. Meu pai, minha mãe, meus avós e meus irmãos. Só. O resto, pra mim é resto. Porque faziam piada, faziam tudo. E soltava piadinha, sabe? Quando eu corria. Criança, gente. Quando a pessoa corria, ficava falando, ai, estranho, não sei o quê. Porque, sabe, isso machuca e vai só lascar a gente com problema. E hoje a gente vai fazer alguma coisa e fica meio em dúvida por causa desses traumas, assim. Deixei. Hoje em dia todo mundo faz de foto, faz de vídeo. E eu ainda escolhi, ó. Porque teve... Às vezes eu fazia uns vídeos com minha avó. Aí eles, tipo, ai, eu acho que tô achando esse vídeo muito pesado, não sei o quê. Eu falava, deixa eu me seguir. Eu falava, deixa eu me seguir.